Olá pessoal, bom dia gente! Hoje é dia 27 de abril e se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Deus abençoe muito a sua vida, aproveite aí o seu aniversário, coma bolo, brigadeiro Estamos aqui no carro novamente, nosso bate-carro, bate-local Estamos indo agora pra São Paulo e adivinha pra onde nós vamos? Ai meu Deus, que ansiedade! Vamos lá na editora, onde aconteceu tudo Boa parte do nosso livro aconteceu lá, gente, e a gente vai invadir a editora, vocês vão conhecer tudo lá dentro E vamos conhecer o nosso livro! Ai meu Deus do céu! Então, bora lá! Gente, estamos chegando aqui e olha quem está aqui pra receber a gente! Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a Rebeca, gente, ela é a editora do nosso livro, ela que cuidou com todo carinho, né Rebeca? Eu tenho certeza que vocês vão gostar! Tá muito lindo! Pela foto que a gente viu, tá uma fofura, só que agora a gente vai invadir a editora, vamos lá? Bora lá? E a gente vai fazer o novo século, essa é a Mari Meu amor, Mari! Vamos conhecer, vamos invadir ou atrapalhar um pouquinho o pessoal O administrativo, daqui várias decisões importantes A Neide, a Neide, a Neide, aqui é o cafezinho Oi, eu o cafezinho Olá! Aqui então é o marketing, não só o marketing que manda pra vocês A Emily Oi! A mulher do YouTube A Kati, que cuida das redes sociais Oi! Aqui o marketing, o Augusto O Augusto foi responsável pelas demonstrações do livro da Thalita Apenas Ele já chega a se apresentar Ele já é o YouTube, tá? É! O licença, obrigada! Prazer! Ele, na verdade, transformou as duas em desenho Gente, ele deixou a gente desenho! Olha isso! Bom, então, alguns rascunhos aqui do que aconteceu nesse livro, né? Passa rápido! Que vocês vão ver Spoilers! Spoilers! E aí, só papapá! Ai! Mas isso aqui é só um pedaço de tudo que tem nesse livro Muito fofo! Vale a pena conferir O Augusto já mostrou, já se apresentou, já fez a propaganda É um pedaço de tudo que tem no livro completo Sim! Então, aqui, vamos entender aqui Acho que tem gente no telefone Esse aqui é o Júnior, que cuida de eventos O André, que é o responsável aqui por toda essa galera do marketing aqui O Augusto não é só ilustrador O Augusto também, ele cuida da parte de design gráfico aqui Da editora, da parte de marketing Tá bom, gente? Agora o editorial Que é a parte mais bonita do acadêmico Eu só tenho tempo pra falar É o departamento mais querido As pessoas mais bonitas trabalham aqui, né? As pessoas mais bonitas trabalham aqui É, a Reveque fala Inclusive nessa cadeira aqui, que é a minha cadeira É a minha cadeira A Renata, que foi quem foi atrás das duas É, o primeiro contato nosso foi a Renata É O Vitor, que manda em todo mundo aqui Oi A Nair, que já falou que todo mundo é lindo E o João, que é aquela simpatia ali, ó Tá super bonita Pra finalizar, depois do departamento mais lindo Que eu vou frisar o editorial do departamento mais lindo É Apenas Chegou o comercial Que vai levar o livro pra vocês Entendeu? É É, porque o editorial eu falei que é a mais linda Mas quem vai levar o livro pra vocês depois é ele Olha, olha aqui, ó Olha lá Olha o livro lá, hein, gente Oi É 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 Que lindo Gente, e claro, estamos numa editora, não poderia faltar o quê? Livros, né? Estão em todo lugar aqui Quantos livros mesmo? Já foram publicados, Rebeca? Mais de dois mil títulos Caraca A moça que sabe todas as informações, assim Aquela lá A Renata A Renata Olha, então assim Onde passa? Livros na mesa Mas são mais de dois mil livros Sim, mais de dois mil livros nos últimos quinze anos E é a mesma editora também que fez o livro da Priscila Alcântara, né? Sim Que é youtuber também, vocês conhecem ela Então o livro dela saiu daqui também Oi gente, voltamos Estamos aqui agora de novo com a Rebeca Oi Estamos aqui também com o Augusto Aquela hora vocês viram um pouquinho da editora aqui Um pouquinho do processo E agora nós vamos gravar um vídeo pra editora, né? Vamos bater um papo aqui Já estamos com tudo organizadinho aqui, né? E pro pessoal que não conhece o canal, né? Da editora, é Novo Século Editora Conheça, eu vou deixar o link no box de informações, né? A gente vai gravar um vídeo pro canal deles também Isso, um vídeo pro canal deles e depois vocês conferem lá, tá bom? Gente, esqueci de mostrar pra vocês a Emily Que traz a luz ali, vocês não vão conseguir ver A iluminação tá ali, ó Nem dá pra ver porque a iluminação tá forte Apaga a luz, Emily Aí, ó Peraí, eu vou dar a luz pra... Ali, ó Apaga Aí, nossa Haja luz Oi gente, voltamos Já fomos almoçar, né Thalitinha? Isso Estamos aqui, ó Na sala aqui Estávamos gravando Um desafio muito legal, gente Gravamos um desafio com os editores aqui Olha os papeizinhos aqui, ó Pra quem quiser assistir o desafio Vou deixar o link aqui, ó No box de informações Vocês vão lá no canal da editora Novo Século Vocês vão ver essas pessoas falando em japonês, gente Ficou muito engraçado, muita risada E agora que horas são, Thalita? Peraí tarde Já daqui a pouco nós vamos embora Bateria da câmera tá acabando 5 e 4 5 e 4? Uau, já E, gente, muito amor Olha quantos livros Olha Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ai, eu tô muito feliz Ficou muito lindo o livro, né Thalita? A Thalita tá aqui, ó Só nas redes sociais, né Thalita? Yeah Gente, estamos agora aqui assinando alguns livros Livros pro pessoal, né Thalita? Que foram sorteados lá no... Isso Na festa de um milhão que teve Isso E também alguns livros aqui pra sortear pra vocês, tá? Depois eu vou contar certinho pra vocês como é que é novidade Olha o que vem com o livro, gente Ah, então Separaram aqui 3 livros pra sortear Depois vai ter um livro Depois vai ter um vídeo lá no primeiro canal E vocês vão descobrir como que faz pra ganhar esse livro aqui Autografado com todo carinho pra vocês, tá bom? Tchau 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 A gente voltamos, chegamos em casa Olha isso Olha isso Olha o jeito que ela fica Mostra aqui, Thalita O jeito que a gente gosta de ficar A Thalita fala que parece um canguru Ela adora ficar assim, né? É Já fez o xixi da alegria E olha o que ela fez no sofá, gente Olha Olha bem isso Olha o que ela fez, Thalita A Thalita deixou uma coxinha aqui, ó Pra ela comer É um petisquinho, né? Enformado de coxinha Ela estraçalhou tudo e não comeu Agora se você colocar aqui Aposto que ela vem comer, Thalita Joga ela aqui, ó Coloca ela aqui, ó Coloca ela aqui, ó Coloca ela aqui Olha, quer ver? Quer ver que ela vai pegar? Nossa Ah, não quis pegar? Mas, né? Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ah, agora foi pegar Olha isso Bom, voltei aqui agora A gente já chegamos em casa Mamis acabou de liberar um vlog novinho Aqui no Motocera Vlogs mesmo E aí eu vim aqui na cozinha Eu fiz uma live rapidinho pra avisar o pessoal lá do Insta Que saiu vídeo novo no canal Pra quem não sabe, a gente sempre tá tentando fazer live Batendo papo com vocês lá no Insta Tanto eu quanto a Mamis Então se vocês não seguem a gente lá no Insta Siga a gente lá, tá bom? Esse que é o nosso Insta E eu vim aqui pra cozinha depois que eu terminei a live Fazer um cafezinho pra nós Porque daqui a pouco a gente vai gravar vídeos pra vocês Pro canal principal E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz do cafezinho da noite E olha só, gente Pro cafezinho da noite tem café preto Muito bom Aí tem bisnaguinha E essas bolachinhas aqui Que é de coco Se eu não me engano, gente Ou é de leite É de leite, eu acho Sério, gente Eu amo muito essa bolachinha aqui E bisnaguinha também Sério, o melhor combo que eu posso fazer é isso aqui Então, itadakimasu Bom Voltei aqui agora, gente Vim finalizar o vlog de hoje Mas antes eu vou mostrar pra vocês Esses mimos aqui Que ganhamos da editora A gente ganhamos vários livros Alguns posters também Post-it Então eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Então, gente Olha, ganhamos esses dois Negócios aqui Que tá com posters aqui dentro Drento Aqui dentro Eu não sei quantos posters são Se é um só Ou se são vários E tá tudo enroladinho aqui Mas eu sei que é igual, entendeu? Pra as duas Aí aqui tem esse livro aqui Entre Amor e o Silêncio Tem esse Raybon Rowell Sei lá como se lê, gente Tem esse daqui também E tem esse daqui da Fangirl Que parece ser bem legal Aí ganhamos post-it também Da Novo Século Aí aqui tem algumas Algumas cartelinhas Que é aquelas tatuagens Que você passa água e gruda Bem legal E também tem esse Esses buttons aqui, olha O segredo da Landara Acho que é assim, gente E ganhamos também Alguns Brigadeiros Da Rebeca Gente, olha isso A mãe dela faz brigadeiro E é uma delícia, gente Sério Esse aqui tem gosto de cafezinho Muito bom Esse aqui é de morango A mãe me detonou alguns aqui Porque é muito bom mesmo Arigato Então é isso, gente Esse foi o vlog de hoje Mas antes de finalizar o vlog de hoje Gente, eu tenho uma novidade Um recadinho pra vocês Que pra quem não sabe Tcharam! O nosso livro já está à venda A gente nas lojas online Na Amazon Na loja Saraiva E também na Livraria Cultura, tá bom? Tem todos os links aqui no box Pra quem quiser adquirir o nosso livro É só você clicar E ir lá no site E poder comprar o nosso livro Tá muito fofo, gente Tá a nossa cara Então quando você estiver lendo ele Você vai falar É a Thaís e a Thaís e a Thaís da Matosura mesmo Tá muito fofinho E sobre a tarde de autógrafo, gente É... A primeira tarde de autógrafo vai ser em São Paulo É dia 6 de maio na Livraria Cultura, tá bom? Lá na Avenida Paulista E aí a tarde de autógrafo vai começar das 4 da tarde até as 8 da noite E aí você pode comprar o livro na hora Se você quiser Se você ainda não tem o livro Você pode comprar na hora Ou se você comprou o livro online E você pode levar a sua notinha fiscal E aí você pega a senha pra conseguir o autógrafo, tá bom, gente? E... Pra quem quiser comprar o livro em loja também Em breve vai estar chegando nas lojas Ah! O livro das maturas entre mãe e filha Ah, meu Deus Muito amor, gente É muito fofinho Espero muito que vocês tenham gostado da novidade Ah, em Sorocaba também vai ter tarde de autógrafos Vai ser dia 13 de maio É... No próximo sábado Depois do... De São Paulo Mas então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do recadinho Se você gostou do vlog de hoje Não esquece de... Clicar o seu like, tá bom? Escreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Beijão pra vocês e tchau!